Salve, salve galerinha, beleza? Estamos aqui no pau de vela, na Bahia, no posto Vamos dar um talento no bicho aí Estamos aqui no acessório antigo Simara Só virou de trás pra frente, agora é Aramis Olha o Tanajura lá também Arrumando aqui o dele aqui Já fiz um brag night aqui, deixa eu mostrar Trocou as duas bolsas Estava ressecado e vazando o ar Vou mostrar ali pra vocês Abre aí Vou mostrar ali o que foi feito Deixa eu puxar ali se pode puxar Puxei, pô Ah, tá Aí, ó Lá estava a bolsa antiga, estava ressecada Aqui, estava vazando Daí a gabine fica batendo muito Foi colocada nova aí No caminhão do Tanajura Aqui também Esse varão aqui também Ele ajuda no amortecimento É, na barra estabilizadora da gabine Foi feita a troca O que mais foi feito aqui, Tanajura? Foi trocado o engate rápido do retorno É, o engate rápido aqui também estava com Com vazamento Foi trocado Regulado aí pra deixar lá O shrink E agora vai trocar as válvulas Reparo da válvula na carreta Estava vazando ar Parava, acabava tudo o ar Acabava, freava e o ar embora também E o meu também Coloquei a faixa aqui, né Do ISOFILM que não tinha Aí vou parar lá no Divisa LED Pra lixar aqui Deu uma arrumada Fui ver o símbolo aqui Da Da Scania Que eu quero colocar 80 contas Achei meio caro Agora os meninos estão arrumando As lanterninhas lá em cima As lanterninhas de Limitação de altura Isso ali dá multa Se não estiver funcionando Estão arrumando todas elas Olha o pato está aqui Estamos dando um grau aí Vou Colocar o paralama aqui Onde o motoqueiro bateu, né Vou arrumar aqui O paralama Os meninos estão colocando As lanterninhas Lanterninha de LED aí Pra ficar bonitinho lá em cima Dando um talento aqui Pra poder funcionar Tudo bonitinho Coloquei o ISOFILM lá dentro Tá bonito As cortinas Tá ficando chique Bacanizado Coloquei um Deixando um vinho ali, ó Uma lanterninha de LED Vagarinho vou arrumar Mas eu acho que o meu QRA ali, ó Vou botar mais embaixo aqui, ó Igual o do Tanajuro ali Fazer mais alto Essa faixa que a gente coloca aqui Normalmente é pra não ficar queimando Muito o painel, né Protege um pouco também Estamos dando uma geral aqui Estamos com os sub-3 aqui Vou lá no Marco Vou lá no Marco lá Vê se pintar essas rosas também Dá uma pintada Ela tá pintada Mas tá velha Feio Tá só chovendo, né Não dá pra mexer com Polimento Depois eu vou dar uma polida Nesses tanques aí também Tem um acessório aqui Com várias peças Tem banco Tem cama Roda alcool aí, ó As rodas bonitas aqui, ó Escada E o que você precisar pro bruto aqui Isso é a Roma Só as camas gaúchas aqui, ó Cozinha Aerofólio Olha o banco aqui Que bonitão Qualificado, né Rede Tem geladeirinha De gabine Que essas aqui, ó Tá cara Em 3,97 Essa é de gabine Lona de freio Cozinha aqui De vários tipos Vários modelos Essa aqui é a geladeira Do caminhão Como eu não cozinho Eu não Não coloquei Aqui tem outra É a melhor marca Aqui tem essa Da Helga Cadê o propaganda aqui pra você Essa é a completa Já vem com geladeira e tudo 5.100 Aqui é um outro Pra você pôr O fogão Se quiser Para lama Aqui também E vai Escaparamento Bastante coisa Aqui, ó Furote Qualificado Aqui também Bastante acessório Geladeira também Vai abre Essa é a geladeira de gabine Som Auto-falante Led Isso aqui que eu falei 80 reais Dá um tiro Vamos ver Mais pra frente Quem sabe Ponteira de para-choque Aeroporo Rede Para-lama Ele tudo Tanque suplementar Aqui são os interclima Isso aqui Esse gela Um dos melhores Que tem Para-barro Escada Isso aqui no pau de vela Não dá pra investir muito Porque Às vezes a gente troca De caminhão também Então Isso aí é o famoso Pau de vela Só trocando lá Vai ficar chique, hein Beleza, galera E aí, pessoal Estamos aqui Vamos lá no mercado Agora eu vou mostrar O mercado pra vocês lá Então, galera Invade aí, ó Regula freio Arrumar buzina Arrumar ar Pule tanque É Tudo Tem um mercado ali Tem de tudo ali Aqui não tem Não sei rei Aqui tem o lícito E o ilícito É celular Pra vender PX Tem um mercado negro Um Paraguai Aqui Pega pro cara Regular o freio Que você vê Ele tirou as cuica Se bobear Não, tem Tem o pessoal Que trabalha Faz anos aqui Trabalha certinho Mas tem pilantra Também, viu Buraqueira Buraqueira Rodovia Feia Pra caralho Não dá Poxa 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 Bujão Poxa De gás Suporte De bujão Curote Vai que dá Lá em cima ficou o Maicon Pintura Pinta Roda Eu já fui uma vez lá, mas o cara não Não tava lá E eu não vou lá de novo não Esse cara pintando roda lá Esse aqui é o mais antigo Mercado aqui Tem de tudo É bom né Tem borracha de panela de pressão Então é melhor fazer as compras E aí Carne Um char aqui E aí pai, tranquilo hein Tranquilo Cebola Mandioca Noventa por cento Os caminhoneiros que compra aqui O que é isso aqui Pedra Pedra, pedra Pome Ah, acho que vou comprar meu O açucareiro aqui Pronto, achei que queria O açucareiro Esse aqui também vai me servir As panelinha Vigideira Vigideira Tudo fazer pros cuis Obrigado 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 Um Arampeador Alicate E aí E aí E aí E aí Chinelo 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 que é bom hein Tem uns que é feito de solo de caminhão Do lado Materiário escolar E aí Depois a ferramenta E aí uns limancinhos aí Da Bahia A gente vai ver quanto que tá o shampoo aqui ó 12, 15, 12 Que calor que tá vivendo De cor de vinho e papo Isso aqui é bom demais Ô Tano, já tomou isso aqui De cor de vinho e papo Não gosta ou nunca tomou? Vou levar um Isso aqui é bom De cor de maracujá Tinta Olha o silicone aqui Deixa eu ver se essa roupa aqui Vamos lá Teu gente eu tenho Sabão eu tenho Precisa achar um gel de passar no painel Onde é que tem aquele gel de passar no painel Sabe Onde é que tem aquele gel cheirosinho de passar no painel Deixa eu ver se é desse aí Não, não é desse não Não é desse não? Não É um pote grande assim É de passar ele pra dar brilho Deve ficar na sensação aqui então se tiver Deixa eu limpar a geladeira Obrigado Obrigado Agora eu já me localizei aqui Tá bom Obrigado É desse aqui Mas é maior É um pote grande É um pote grande Segura Segura Carrafa térmica Ô Tana Pergunta quanto tá essa caixa aqui Só pra dar a saber o preço Aquela cooler aí Tem chave aqui De tudo que é típico 60 chave Mais Espírito Espírito Facão É bom É bom Muito quente Nossa Meu celular Você é especial pra mim Lembrei Não nem meu celular Ele falou isso Ah ele Não falou Não falou Não Ai meu Deus Deixa eu pegar um sabonete Também É um sabonete grande Sabonete pequeno Não viram Não Esse sedutor aqui Vai que ele consiga alguma coisa Oi caro Falou isso Falou isso Ah pai eu vou ter que pegar outra cesta Olha Comprar até uma panela de pressão Fala O preço Pô só tô com uma panela de pressão Já é pouco Acho que eu vou pegar um shampoo Vou pegar um que o meu tá acabando Vou pegar um que o meu tá acabando Os adorantes eu tenho As facas O copo O copo eu tenho Ah eu achei o negócio que eu queria Essa xícara de vidro aqui Pra fazer um café Pra fazer um café Quando sei se eu levo essa ou se eu levo a outra Deixa eu levar essa aqui Deixa eu ver se tem mais Descontrolado Gema 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 Máquina de moir café, moir cafézinho da hora. Máquina de moir café, moir cafézinho da hora. eu acho que é só isso tem mais uma curiosidade um liquidificador manual fogãozinho, fogão com protetor aqui tem mais um filtro para a água põe em um garrafão uma panela para cozimento de legumes carvão pequeno isso aqui é todo para fazer cozinha cozinha, coloca do lado do caminhão cadeirinha tem várias coisas bujão, churrasqueirinha churrasqueira então ainda tem uma dessa ai fazer a propaganda, filmando aqui no meu canal já vi o vídeo, legal né, bacana, novidade bacana aqui é para cozinhar legumes, né aqui é para fazer pudim, fazer burro ah, é tipo banho-maria é, tipo banho-maria se foca no banho-maria, né é novidade também, né pequeno tem essa bombinha bombinha para filtro de água, né essa ai para gasolina, água ah, para tirar, mudar se você tirar alguma coisa algum livro já está dentro da água top bacana isso aqui é para não apagar o fogo, né bate muito vento, às vezes o cara coloca o fogãozinho aqui e tem um outro fogãozinho aqui, ó que ele é com dispositivo de gás, né você coloca o cilindro ali, e é só uma boca é bom isso ai, que em cozinha eu estou bacana são famosos pó de vela aqui você acha de tudo farmácia também fazer serviço ai tudo de tudo valeu galera, gostaram? dá um joinha ai